Um, dois... Calma aí, qual ano é a tua casa? Não, sexto, mas não precisa ser lá não. Só nos dois análises. Um, dois, três. Peraí, tem que fechar. É, fecha a porta. Só que agora tem que ter as duas vacinas. É, vacinas? Quando vocês filmaram, a porta está aberta ou fechada? Estava fechada. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, pelo menos. Ah, tá. Tá, a gente tem que colocar. Calma aí. Não? Desenha para ele, você está com o seu efeito. É, você está com o seu lugar, né? É, não, não é só o seu lugar. Ó, tem o problema daquela rocha que a gente já terminou. Vocês iam fechar a porta e ficar quietinho para eu passar por fora. Ah, é? Vou subir assim, vocês vão. Então, é isso aqui tudo para mim. É. É isso aqui, você está aqui. Vocês veem com esses dias. Obrigado.